Você sabe que o verão tá aí e quem não quer ficar com aquele corpo saradíssimo, não é? Todos vocês conhecem muito bem a Renata Kirt, não é mesmo? Do Chega Mais, o programa aqui de domingo da RedeTV. Gente, ela é linda demais, não é? E aquele abdômen dela, como que ela faz pra ter aquele corpo invejável? Gente, aquilo é uma coisa, é uma obra de arte aquilo. Bom, ela vai mostrar todos os seus segredinhos de alimentação, de exercícios, porque ela pratica um exercício pra deixar o abdômen, assim, saradíssimo, super definido agora pro verão. Dá uma olhadinha, olha só. Oi, gente, sou a Renata Kirt e hoje eu vou dar algumas dicas ou truquezinhos meus do meu dia a dia. Como faço pra manter o corpo, da minha saúde, alimentação, tudo mais. Então, esse é meu mestre, o Márcio Varoli. E ele vai passar alguns truquezinhos aqui, ele vai ensinar certinho como se faz os movimentos todos. E você pode fazer em casa, sem aparelho nenhum, sem peso, sem nada. Isso que é o mais legal de tudo, né? É mais prático e você pode manter o corpo em casa sem precisar ir pra uma academia e de um personal. Então, fica a dica aí. Vamos lá. Bom, o primeiro exercício aqui é o agachamento, né? A Renata trabalha bem, nada com peso, porque ela não quer ganhar massa muscular. Fazendo ali, ó, agachando. Trabalhando aqui bem a parte da perna, da coxa e do glúteo. Sem peso nenhum, agachando, jogando o quadril lá pra trás. A ponta do joelho procura não passar a ponta do pé. Bom, intercalando aqui com o agachamento, a gente faz geralmente desbloqueamento lateral. Esse é ótimo, hein, gente? É mais pra uma queima calórica, mas chamamos de pausativa. Aê! Terceiro exercício aqui é o burpe. A rei vai fazer um exercício agachando e jogando as pernas pra trás, que trabalha mais ou menos o corpo inteiro. Todos os exercícios que ela faz é, meu, mais voltado pro condicionamento físico e pra luta, que é o que ela gosta. Mas dá pra fazer em casa, é bem simples. Então, gente, esses foram alguns treinos, alguns exercícios básicos pra manter o abdômen definido e fortalecido. Ó, mas eu acho que tudo vem além do exercício, né? Tem que ter uma boa alimentação, dormir bem, tomar muita água. E diariamente, eu acho que se você praticar, acho que 20 minutos por dia tá ótimo, ou até menos. O importante é praticar. Renata, você tem um corpo lindo. Além dos exercícios, você faz alguma dieta? Gente, obrigada pelo elogio. Então, além dos meus exercícios, eu faço, sim, quer dizer, não é que é uma dieta, na verdade, eu cuido da minha alimentação. O que eu faço? Eu evito gorduras, frituras, doces. Então, eu mantenho sempre, assim, uma alimentação super saudável. Eu gosto muito de frutas, de legumes, saladinha, grelhado. À noite, eu gosto de comer um grelhadinho com uma salada ou um peixe. Então, sabe, né? Mas tem aqueles dias que a gente dá uma exagerada, que é o final de semana, né? Esse final de semana começa na sexta, gente. Vai de sexta, sábado e domingo. Aí tu pode comer pizza, tomar uma taça de vinho, comer um sorvetinho. Mas eu acho que o importante mesmo é você cuidar a semana inteira pra poder curtir o final de semana. Acho que é isso. Renata, eu vejo nas redes sociais que a sua rotina é bem puxada. Como você faz pra conciliar todos os seus compromissos? Então, gente, eu não tenho rotina. A minha vida, ela é livre, assim. Eu tenho várias coisas no dia. Tem dia que eu acordo seis da manhã, vou dormir uma da manhã. Mas eu amo, né? Minha vida é essa. Mas tem dias também que eu vou fotografar na praia. Minha diária acaba às quatro horas da tarde porque não tem mais sol. Aí o que eu faço? Ou aproveito pra dar uma corrida na praia, ou aproveito pra dar uma corridinha na esteira, fazer alguns exercícios. Ou faço exercício até no próprio quarto, na grama, na praia, onde for. Mas eu acho que o importante é todo dia você tirar um pouquinho do seu tempo pra fazer algum exercício. Ou até mesmo no quarto, que consegue fazer. Gente, no banheiro, você tá lá se arrumando, faz um agachamento, sei lá, qualquer coisa do tipo. O abdominal na cama. Você sempre tem um jeitinho de fazer. É só você querer fazer. Eu acho que é isso. E acompanha agora um pouquinho do meu treino que eu vou mostrar pra vocês. Música 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 Então, como vocês podem ver, eu tô derretendo. Na verdade, eu não tô suando tanto assim, porque eu peguei mais leve pra sair bonitinho na câmera. Óbvio, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu professor fica em cima, puxando a minha orelha, me chama pra treinar todo santo dia. E quando eu posso, eu venho. E espero que vocês façam isso em casa também, porque são super fáceis exercícios que vocês podem fazer qualquer hora do dia, em qualquer lugar. É isso aí. Um grande beijo pra vocês. Música Música Música